Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você e com toda a sua família, amém? Bom, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo você que está chegando por aqui agora. Você que ainda não se inscreveu, conto com vocês, hein? Já se inscreve aqui abaixo, tá bom? Ativa o sininho de notificações e deixa aquele like e vem com a gente para mais um vídeo. Vem! Bom, pessoal, vocês sabem que os nossos vídeos desses dias, né? É sobre o andamento da reforma, porque eu estou sem cozinha, ó. Então, não tem como fazer vídeo de receita, de organização ainda, também não tem como, né? Mas eu espero que vocês estejam gostando aí de acompanhar a nossa reforma. Eu estou bem ansiosa para mostrar o resultado final para vocês. E depois vai vir aí os vídeos, né? Organizando tudo direitinho, limpando, porque vai precisar de uma boa limpeza, porque o negócio está feio, né, minha gente? Então, eu vou começar mostrando para vocês aqui como ficou a parte da janela, porque, como vocês viram, ele precisou tirar a janela para poder colocar o azulejo bem certinho, né? E é isso, eu vou mostrando para vocês conforme for desenrolando aí, né, o trabalho. Bom, pessoal, ó, ele já colocou até em cima, tá vendo? Só não colocou na parte de baixo, porque primeiro vai o piso, né? Então, as outras partes já está tudo bonitinho, ó, tudo certinho. E aqui, ó, ia ficar feio se não tirasse a janela. Então, ele tirou, acertou a janela para ficar bem bonitinho assim, ó. Tá vendo? Aí ficou bem acertadinho. E também ele centralizou o cano para a minha torneira aqui no meio, porque ele não era centralizado. É, a torneira ficava mais para cá, mais ou menos aqui assim. Aí eu fico meio com agonia, né? Aí ele falou que já dava para arrumar antes de colocar o azulejo. Aí ele já arrumou, deixou certinho ali, aí quando fecha, fica certinho assim no centro. Aí ficou, fica melhor, né? E é isso, conforme for acontecendo as coisas aqui, eu vou mostrando tudo para vocês, cada detalhe, tá bom? Ali, ó, ele subiu já, fechou a porta. Aí, no caso, tem que rebocar direitinho, né? E é isso. E é complicado, gente, a gente morar dentro da casa em reforma. É complicado a nossa garagem conquistar. Mas é assim mesmo, né? Ali tem o botijão que ele taca fogo no reboco da parede. É engraçado. Aqui tem umas roupas já para estender. Eu vou estender lá no varal da minha sogra, porque aqui está pegando muito pó. Aí eu já vou pegar e vou levar para lá para estender. Isso aqui, gente, ó, foi um dia que pendurou uma sacola do mercado. Pendurou aqui e comeu uma parte da máquina, ó. Aí ficou assim. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal